Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro e aí, português. Olá, Sr. Pedro, tudo bem com você? Eu estou indo bem, né? Se vocês... Eu também estou bem, eu estou... Eu já estou feliz, porque os loquipings são o Dark... Pedro Vittar? Tu és o Pedro Vittar? Aham. Tipo, assim? Aham! Eu chamo-te assim, Pedro Vittar, assim. Pedro Vittar. Pedro Vittar. Sim. Pronto, sim. Gostou? Gostei. Acho que eu não fiz. É muito estiloso, mano. O problema... O melhor que... O problema... O problema é que pelo menos o Pablo Vittar canta bem fixe. Tu não. Eu canto melhor. Aham. Ele é meu cover, entendeu? Aham. Ele é que me copia. Só que eu falei, ah, pode pegar... Aham. 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 Deu vontade de... Como é que se chama? Despirar. Bom pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio, mais uma partida de Looky PixelmonDark. E hoje, pessoal, eu estou muito feliz porque nossos episódios, todos, não falha um. Todos os episódios de Looky PixelmonDark estão a entrar no em alta no Brasil. Sempre no top 10. Está a ser impressionante. Está a ser espetacular. Muito obrigado pelo feedback. Eu quero. Eu quero. Que este vídeo aqui bata 30 mil likes. Então, cliquem no like muito, muito, muito. Vamos bater uma meta de 30 mil likes neste vídeo porque isso ajuda bastante a que o vídeo pare nas tendências. Isso ajuda bastante a que vocês recebam sempre todos os vídeos na box. E isso ajuda bastante na minha motivação. Então, só vai. Cliquem no like e comentem muito, muito, muito. Digam também batalhas que vocês gostariam de ver, que pokémons vocês gostariam de ver. Esse tipo de coisas digam também nos comentários. Mano, comentem muita coisa. Comentem tudo aquilo que vos vier à cabeça. Vocês, olha, por exemplo, comentem todos vocês pão. Só porque sim. Comentem pão. Se vocês viram esta parte do vídeo, comentem pão. Pão. Toda a gente. Toda a gente. Pão com manteiga. Não, só pão. Só pão. Pão. Quem quiser comentar pão com manteiga também pode comentar, mas pão. Comentem pão. Vamos lá. Pão fresquinho. Pão fresquinho. Ih, caraca, larguei-me todo. Vamos lá. Hoje estamos aqui de volta numa partida e tem... Ah, seponou ali um rei quase... Um mega rei quase... O que é onde? Ali ao fundo, olha ele ali ao fundo. Não enxergo. Aqui. Ali para o fundo. Olha ali ele. Deixa eu ver. Olha ali ele. Oh! Um mega rei quase X! Aliás, o mega rei quase... Shiny. Mega rei quase Shiny. Mentira. Mentira. Não, este eu tenho que ver. Este eu tenho que ver que eu nunca tinha visto isto. Caraca, ele é preto. O que é isto, mano? O que é isto, mano? Um mega rei quase Shiny. Caraca, dá para... Posso pegar? Não dá para pegar, mano. Não dá para pegar. Infelizmente, não dá para pegar. Já sei quanto acaba a ser bola. É bem triste. Mas pronto. Vamos, pessoal. Vamos lá então ler aqui as plaquinhas. Tinha ali um Pokémon muito fixe. Eu vou capturá-lo já. Não pode. Posso sim. Errou. 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 Olha aí. Errou. Errei, por acaso. Espera aí, eu tenho que conseguir... Ah, fugiu. Ah, vai para o Caraca. Bom, só que temos aqui as placas a dizer. Olá, Cásio e participante. O meu nome é Miguel e o tema do mapa é o Mega Charizard X. Espero que gostes, pois é o meu primeiro mapa e manda um... TÁ SÃO LADO! Caraca, bugou a voz toda. Nossa. Parta a escarpete. Parta a escarpete e vai... Não. Parta a escarpete que vai dar sorte. É? Oh! Devolve. O que é que tem aí? Não, sério. Tinha um bloco de Dima. Não. Ah, não, filho. Pode dar um... Isso é bom cá. Tinha um bloquinho de Dima. Tinha um bloquinho de Dima. Obrigado, Criador. Vamos lá, então, ver o que é que temos deste lado que nós temos aqui uma coisa bem estranha. Cinco zombies... Obrigado. Ok, não sei o que é isso. Regras. Na primeira sala têm que matar todos os zombies. Na segunda, quebrem a lã. E na terceira, quebrem a obsidiana. Se na primeira sala não tiver zombies, coloquem. Cinco zombies. Obrigado. Mas nós não temos espada. Tá, vamos passar esta primeira sala. Vai ser sem zombies. Vai. Ok. Picareta. Vai. Pega a picareta e em três, dois, um, começa. Só vai. Nossa senhora. Vamos lá ver o que é que nós vamos ganhar. Quem chegar primeiro, quem... Uma picareta de Dima. Mano, mano, eu tô malagado. Isso não vale. Isso não vale. Isso não vale. Calma. Calma. Passei. Mano, mano. Peguei, peguei. Pegaste tudo. Filha da... Mano, filha da mãe, mano. Que filha da mãe, mano. Quebra o carpete lá. Filho da mãe. O que é que ganhaste? Ganhei um... Reatran. E aí, lendário. Filha da mãe. E um bloco de Dima. Ok, pronto. Vá, pelo menos eu já tenho um bloco de Dima também. Vou aqui pro meu... Vou aqui pro meu... Coiso. Vou aqui pro lado esquerdo. Pronto. Vou ver. Vamos aqui. Tem o Reatran? Já, já tem o Reatran. Tô. Eu ganhei... Você não. Oh, eu ganhei um resto de gigas. Anda pra quê? Vai fazer o sorteio? Vai fazer o quê? Sério? Pera aí, rapidão. Calma aí. Ah. Eu esqueci do sorteio. Ah, filha da mãe. Mentira, mano. Para! Para! Eu tô lagado. Não fale, mano. Não. É! Capturei! Devolve, mano. Devolve. Roubei um Zapdos! Mano, eu não tô ouvindo. Tu tá já lagado todo. Tua voz não se ouve nada. Sempre é a mesma coisa. Tá servindo. Agora já se ouve. Eu quero as porcaria dos meus Zapdos. Por que é que tu queres os teus Zapdos? Se tu deixaste ir de volta. O quê? Matar você. Daí. Vais? Mano. Bota a arma aqui na história. Mano. Bota tu. Tu é que queres os teus Zapdos de volta. E vai lá fazer o teu sorteio logo. Anda. Vai fazer o teu sorteio. Vê lá o que ganhaste. Ganhei um Arceus. Ah, filha da mãe. Ah, mano. E dá meus Zapdos. Deixa eu ver o Reatran já agora. O quê? Deixa eu ver o Reatran. Solta aí o Reatran. Quero ver o... Como é que ele é? Oh! E aí é bem fixe, meu. E que... Mano. Só vai olhar direito nele quando a gente for lutar. E quando você for... Mano, uma luta nunca dá pra ver direito. Deixa eu ver. E aí, what the fuck? E aí, o Reatran é o Reatran. Tá muito fixe, meu. Que fixe. Ok, é nível 50. Parece um... Xanha, tá ligado o robô. Põe em tua máquina, vá. Põe a máquina. Cadê a máquina? Põe em tua máquina. De modo. Põe uma máquina mesmo? Mano, é 3 machine, acho eu. Aqui, ó. 3 machine. É bom mesmo, galera. Ladrões não podem ter chance. Que bonita! Não tinha visto, mano. Essa atualização. É bom mesmo ser bonita. Vai, põe o Pokémon. Vai. Nossa, já está. Não chora. Otário. Vai, Pokaraças, vai. Se eu pegar meu Arceus, que coisa que você não tem. Vai ganhar um monte de Pokémon, gente. Tu vai ficar lixado. Pokéguir, Circásio, Regigigas. Caraças, vai ser a luta do Regigigas contra o Arceus. Meu Deus do céu. Ok. Vamos lá, então. Temos dois Lucky Blocks de 100%. É. Sabe qual Pokémon eu acabei de pegar? O quê? Posso falar para você? Posso. Ah, nada mais, nada menos que o Xernias. Mano. Mano. Lendário! Mas é um lendário podre, o level 45. Ganho da boca. É o lendário, é o lendário caso. É o lendário podre, mano. Ah, mano, tá... Eia, estou com muita má sorte hoje. Eia, que má sorte. Olha, outro lendário. Outro lendário. Agora ganhei um lendário bom. Agora ganhei um lendário bom. Nem sei qual é o nome. Esse Lucky Pixelmon tem mais chance de vir lendário na Lucky Block normal também. Não é isso. É porque já existem tantos lendários, mano. Mas, tipo, tantos lendários. Tipo, existem para aí uns 40 lendários, 50 lendários, mano. Sério? Sim. Então já se torna muito mais fácil. Que os Pokémon saiam. Mano. Eu ganhei um lendário chamado Diancy. Eu nem sequer sabia que existia isso. Tem Pokémon que as pessoas inventam? Não, não. As pessoas não inventam. É... Tudo, existe tudo. E aí o Kangaskhan tá bem redondinho. Tá bem bonito, mano. Mano, eu não tenho... What the fuck? Eu sei que eu vou ter que ir com um Tentacruel. Vai. Eu vou ter mesmo que capturar um Tentacruel. Mano, isto não é possível. Olha, eu vou capturar um estupido. Já que tá aqui no meio do mapa. Casio. Ah. Qual o último Pokémon a ser lançado? Como assim? O último Pokémon que lançou a série. Sei lá, mano. Não faço ideia. Achas que eu sei? Tem tanta série já que sai que já nem sei quais são. Merit. Mano, este silo tá muito quadrado ainda. Meu Deus do céu, que coisa feia. Bom, ok. Eu tô horrivelmente mal. Obviamente, muito provavelmente, de certeza absoluta que tu me vais vencer. Tipo, já... Já é óbvio. Tipo, não há hipótese. Eu tô malagatoso, não sei porquê. Mas pronto. Peço desculpa, pessoal. Pelo lag que esteja a acontecer. Pronto. Vamos lá ver o que eu tenho por aqui. Que eu posso utilizar. Obviamente, este vem pra equipa e este também vem pra equipa. E muito provavelmente vou ter que tirar o Torterra, né? Exato. Vou tirar o Torterra e vou meter aqui o nosso Omastar. Pronto. Tá feita a minha equipa já. Não tem outros... Bom, deixa eu tentar capturar um aqui porque, né, mano? Ainda? Falta um só. Nossa, mano... Ai, mano. O lendário veio muito mal. Cara, você tá triste, mano? Você tá com deboche? Eia, mano. Os meus lendários estão muito mal. Eia! Este nem ataques tem, mano! Este de Ansi não tem nenhum ataque, mano. Sério? Oh, meu Deus do céu, mano! E agora, cara? Você acha que você vai ganhar de mim? Bom, como eu vou ganhar de ser fácil... TP Sirkazio, por favor, tem como dar o TP, comandinho. Tu já deixa o TP. Mas não tô aí ainda, pera aí. Ninguém tá dando o TP. Agora é o lagarto todo. Oi, tudo bom? Tá, tudo bem. Tá tudo lagarto mesmo aí. Tá chegando aí, parça. Pode ir, mano. Espera aí, que eu posso ter alguma hipótese com aquele búfalo ainda. Não. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou tentar capturar o búfalo. Eu quero saber se eu tenho hipótese. Tem um Walrein ali. Mano, eu tenho que melhorar esta minha equipa. Tá muito má. Ei! É nível 29. Venda a bosta. Deixa eu ver. Walrein, por favor. Diz-me que és level 50. Diz-me que és level 50. Level 44. Pode ser que seja útil. Bom, Pedro. Continuo na bosta, tá? Continua tudo um cocô. Mas mesmo assim, eu estou a me esforçar aqui para pelo menos ter uma batalha decente, tá bom? Beleza, mano. Você é um batalhador. Eu sou um batalhador. Tem como você entrar aqui e calar a boca? Nossa! Eu sou o rei pokémon, mano. Tu queres morrer hoje, né? Eu sou o rei pokémon. Este lendário é muito mal, mano. Meu Deus do céu. Mas este também não veio nada bom, então... Ah, mano, deixa quieto. Deixa a equipe que estava mesmo. Deixa como estava. Está um cocô mesmo. Tá, acho que para conversar com você, eu vou ver o que vem no sorteio. Um sorteio? Vai. Mete o ar seu, gente, então. Que eu vou meter o rei. Não, não. Mano! Aí, sim? Tá bom, então. Tá bom, então. Vai. 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 Essa é a sua equipe? Vai. Só vai. Só vai. Uh... É. É. Brinca com o pai. Brinca com o pai. Vamos brincar com o pai. Vem brincar com o pai agora. Agora mais uma porrada. Ah... Estou-te a tirar a boa da vida, meu. Oh, tá, sim. Toma. Estás a ver? Após. Após. Ah, mano. Eu vou utilizar este ataque para ver se isto ajuda em alguma coisa. Nem sei o que. Porque eu não te matei? Não, não me mataste ainda. Não tirei vida nenhuma. Toma. Yeah. Tchau. Ganda Pokémon Boom. Ah, mano. Eu não sei o que usar sequer, mano. Os meus Pokémons estão muito maus, mano. Tipo, muito maus mesmo. Estou a falar a sério. Meu Deus do céu, mano. Muito fácil, muito fácil. É, muito fácil. Nossa. Este só tem tecla, mano. A sério que tu mudaste para seus, mano? Lógico. Filha da mãe. Recover. Caraca. A sério que tens Recover? Ah, então já esquece lá. Esquece isso. Pronto. Era uma vez. Hoje, hoje, pessoal. Hoje eu tive muita má sorte. Sem brincadeira. Eu não ganhei. Porque não é seu dia, mano. Eu, eu... Não sei. Não sei. Mano, mas você não está tirando nada de você, velho. Os ataques de muito ruim. Ainda bem, né? Ainda bem. Pelo menos está mais ou menos renido a batalha. Senão, mesmo assim, não está renido. Não dá cocô. Continua a desastriz. Eu nem sei o que utilizar mais, sinceramente. Oh, Chikazio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Ah, é só para mostrar para você que tem mesmo. Faz um favor para mim. Ah. Ah, mano. Serias bom amigo se não tivesse usado o Recover, mas como tu não és bom amigo. Não, mas se você sempre ganha de mim, hoje eu quero ganhar, tá ligado? É. É isso. Está feliz, mano? É assim, então. É assim, então. Use seu ataque de merda aí. É assim, então. É assim que tu vai ser comigo? Sim. É assim que um amigo vai ser comigo? Ah, mano. Vou fazer o quê? Eu nunca ganho quando eu tenho oportunidade. Acabou o meu ataque que tira a dano. Valeu. Boa! Ah, tem outro. Ah, não tira nada. Não tira nada, mas pelo menos já me estava quase a matar. Ah, mano. De Ansi bosta. No caraço. Easy piece. Ainda por cima, o Arceus tem recuperations. Yes. Vamos lá ver o que é que acontece agora. Opa. Está melhor. Deixa eu ver se este tudo resulta. Ah, vai para o caraças. Vai. O que aconteceu? A luta muda. Muda, 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 muda. Mete o Arceus. Já anda, anda, anda. Queres brincar? Mete o Arceus, mano. Queres brincar? Mete o Arceus. Eu estou sem ataque. Não quer saber. Não quer saber. Não vais trocar de Pokémon. A batalha é entre nós dois, vai. Eu estou sem ataque, pô. Ah, não interessa. Vais morrer a mesma. Vais ver se não morres. Ah, então toma. Vamos lá ver se não morres. Boa, você errou. Eu estou sem ataque. Caraca, mano. Você é o maior pelão, mano. Mano, eu não tenho vida nenhuma. Ah, todos os meus ataques acabam. Só tenho o Recover. Legal. Ah, você vai matar. Toma! Você vai matar. Não vou matar? Tu tens o Recover? É, tenho o Recover. Uma hora acaba o Recover. Pode, uma hora acaba. Não vale a pena, então, usar o Recover. Vou matar mesmo. Deixa eu, pelo menos, matar um. Vai pôr caraças, Pedro. Vai te lixar, mano. Vai, mano. Ah, vou mancar disso aí, tio. Mano, não tenho culpa que os teus ataques tenham acabado. Ah. Pronto, matei o Arceus. Estou mais feliz agora. Agora já me sinto mais contente. Tipo, sinto que, pelo menos, fiz um trabalho bom. Que isso? Boa, boa. Vai ganhar de vida, mano. Tenho certeza. Mata o Zernius. Vai. Vai. Morre, Zernius. Morre, Zernius. Isso, Zernius. Morreu, Zernius, mano. Ainda tem os hábitos, pois é. Mano, por que a merda do meu pokémon nasce com metade da vida? Porque é um ataque que eu deixei com o Maudiancy. Pois, tu pensas que isso é tudo à toa? Não é à toa, não. Não é à toa, não. As coisas acontecem por um acaso. Maudiancy morreu, mas deixou uma recompensa. Vamos ser amigos? Não. Não gosto. Ah, se o Maudiancy tivesse ataque, né? O meu também já vai ficar sem ataques. Tomara. Porque eu só tenho esse pai do bairro, um pokémon só. Filha da mãe. Boa. Tentou de brincar comigo, mano. Ah, pô. Tentou de brincar comigo, mano. Ferrou. Nossa! Ferrou nada, mano. Ferrou nada. Não tem de como, mano. Já acabaram os meus pokémons. Ela era a minha única salvação. Vai, 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 vai. Deprima, deprima, deprima. Sai! Eita! Filha da mãe, mano. E a cena é que o Confuse Ray não está a resultar. E eu fiquei paralisado. Já me lixei. Adeus, caso. Foi muito bom ter te conhecido, amigão. Ah, mano. Filha da mãe, mano. Os meus pokémons hoje foram muito maus. É, mas você deu um trabalho. Caso, arceus, os meus te recuversam. É, o Regigigas ainda deu um trabalhinho. E o Diancy ainda ajudou um pouquinho aí na resolução e ainda conseguiu matar o Arceus e o Sernius. Já não foi assim tão mal. Mas pronto, pessoal. Finalizamos a nossa batalha. O Pedro venceu. Espero que vocês tenham divertido com esta batalha. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixem sempre o vosso like. Vamos bater a meta de 30 mil likes neste vídeo. Bora lá, pessoal. Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook e até pelo WhatsApp, pessoal. Partilhem, por favor. Digam aos vossos amigos todos, a toda a gente, a toda a vossa família, ao vosso cachorro, ao vosso gato, ao vosso periquito, a toda a gente que existe o canal do Circásio, aqui o Cásio TV e é muito bom, é muito fixe, tem muitos vídeos de Minecraft e muitas outras coisas como o Clash Royale e etc. Então, peçam a eles para se inscreverem e ativarem o sininho para receberem sempre a notificação do vídeo novo, está bom? Like, favoritem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem!